Imagina esse probleminha que caiu numa prova de concurso, tá? Você tinha lá a sequência, sargento, sargento, sargento e assim por diante. A questão que eu queria saber, qual que era a letra que ocupava a posição 1026 nessa sequência? Sair contando tá fora de cogitação, você tem que pensar numa estratégia. E a estratégia é você entender que a palavra completa tem oito letras, então de oito em oito vai repetir. A oitava letra é O, a décima sexta letra vai ser O, a vigésima quarta letra vai ser O e assim por diante. Só que eu quero saber a letra que tá na posição 1026. Você vem aqui e faz 1026 dividido por 8. Isso aqui vai dar 128 e vai sobrar 2, pode conferir aí. O que significa isso? Significa que vai cair aqui na letra O 128 vezes, mas depois você vai ter que andar duas letras. Então tenta imaginar, se eu fizer 128 vezes 8 vai dar 1024. Então a letra da posição 1024 vai ser O, a que vai ser 1025, essa aqui vai ser 1026. Então a resposta correta é letra B. E se você gostou dessa dica, compartilha aí com seus amigos.